As suculentas são plantas populares entre iniciantes de jardinagem devido à sua facilidade de cuidado e beleza. Aqui estão 10 suculentas adequadas para iniciantes. Echeveria. Echeverias vêm em várias cores e formas, tornando-as uma escolha popular para iniciantes. Sempervivum, roseta de pedra. Essas suculentas formam rosetas densas e são resistentes à seca. Trassula ovata, jade. As plantas de jade são resistentes e fáceis de cuidar, com folhas arredondadas e grossas. Aloe vera. Além de ser uma suculenta, o aloe vera tem propriedades medicinais e é fácil de cuidar. Avortia. Com suas folhas pontiagudas e padronagens únicas, as avortias são suculentas interessantes para cultivar. Sedum. Essas suculentas vêm em muitas variedades e são conhecidas por sua resistência e beleza. Calanchoi. Plantas de calanchoi produzem flores coloridas e são fáceis de manter. Portulacaria afra. Minijade muito parecido com o jade. O minijade é uma versão menor e mais fácil de cuidar. Senesil rovleianus. Rosário. Esta suculenta tem folhas que se parecem com contas de rosário, criando uma aparência única. Graptopetalum paraguaiense. Fantasma. Suas folhas cinzas e rosetas compactas são impressionantes e de fácil cuidado. Lembre-se de que as suculentas são sensíveis ao excesso de água. Portanto, certifique-se de não regá-las em excesso e escolha um solo bem drenado. Além disso, coloque suas suculentas em locais com luz solar indireta para garantir seu crescimento saudável. Com os cuidados adequados, essas suculentas devem prosperar e ser uma ótima adição ao seu jardim ou espaço interno.